Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar com mais uma quinquilharia política da semana, as quinquilharias que aconteceram durante a semana. Vamos falar um pouco do carnaval, que acabou, e trouxe uma série de polêmicas, então a gente vai falar um pouquinho delas. Teve a escola Gaviões da Fiel, aqui de São Paulo, que resolveu fazer um enredo entre a luta do Satanás e Jesus Cristo, Jesus e o Diabo e tal. E isso gerou muita polêmica, claro, porque a Gaviões da Fiel acabou promovendo uma intolerância religiosa com dinheiro público. Nada justificaria uma figura sacra, como a de Jesus Cristo, em meio a uma festa pagã. Não ficaria bem, não fica bem esse tipo de coisa. Mas o que piorou a situação foi justamente colocar a cena em que Cristo é surrado e humilhado pelo Diabo, que no final acaba sendo o vencedor dessa batalha. tentaram colocar uns panos quentes, dizendo que se tratava de Santo Antão e assim por diante, mas sabemos, está muito claro, ficou muito claro para todo mundo, que se tratava de Jesus Cristo e de Satanás. Então, pegou muito mal para a Gaviões da Fiel e, infelizmente, veio aí mostrando a sua cara com esse enredo de muito mau gosto. Aliás, foi um carnaval. O carnaval de 2019 é o carnaval em que deixou cair a sua máscara. É um carnaval com um viés completamente ideológico, um carnaval contra o atual governo, o Bolsonaro. Até porque esse é o último carnaval que se usou verba pública. Então, a partir do carnaval de 2020, se depender de Bolsonaro e de boa parte do povo brasileiro, dos eleitores de Bolsonaro, o carnaval não terá mais apoio de dinheiro público. Terá que se manter com patrocínio de empresas, com dinheiro privado e não mais dinheiro público. E, falando dessa questão ideológica no carnaval, temos aí escolas de samba, como o paraíso do Tuiuti, que teve como enredo o Lula Livre, e chamando também de o salvador da pátria. Teve até uma analogia com o bode Yo-Yo, lá de Fortaleza, da década de 20. Inclusive, o youtuber Bruno Johnson, ele explica em dois vídeos muito bem sobre essa história do bode e tudo mais. E o interessante é que no enredo, no samba enredo, o bode é comparado ao Lula, como o salvador da pátria, como aconteceu com o bode Yo-Yo, aquela história lá desse bode. Então, o samba enredo faz aí uma associação com o Lula sendo o bode, sendo o salvador da pátria, em oposição ao governo Bolsonaro. E é interessante observar também que o bode não é uma figura benquista na tradição judaico-cristã. Tem uma passagem que fala sobre a separação das ovelhas, dos bodes e tudo mais. Então, o bode fica como uma figura altamente pagã. Uma figura muitas vezes até associada a figuras mitológicas, como o Pan, que é um sátiro na mitologia greco-romana, ou mesmo depois associada à figura do próprio diabo. E associaram o bode ao Lula. Então, foi um samba enredo totalmente político, com um ato político, defendendo Lula como um preso político e pedindo, gritando no enredo Lula livre. Também teve outros blocos de viés esquerda, em favor do comunismo e tudo mais. Então, teve aí toda essa parte ideológica muito acentuada, muito bem acentuada. E, para finalizar, o carnaval teve a polêmica do vídeo do Bolsonaro, que ele postou, daquela performance, a chamada performance do Golden Shower. Só que ficou evidente que aquilo é um crime, um atentado ao pudor. E, hoje, a narrativa na imprensa é de que era uma performance artística, o que é uma grande bobagem. Não tem nada de arte, e muito menos, não chega a ser nenhum ato político, quanto mais ainda uma obra, uma performance artística. É mesmo um crime, um atentado ao pudor. Não passa disso. E Bolsonaro denunciou isso, como eu já falei num vídeo anterior, vou deixar aqui na descrição, sobre essa polêmica do vídeo que o Bolsonaro tweetou. E tem também o caso da Daniela Mercury, que mandou uma carta propondo um encontro com o Bolsonaro para conversar sobre a Lei Rouanet. e ele, claro que, deu uma resposta contrária a ela. Ela ficou indignada e quis ainda lacrar para cima dele. Ele falou assim, não, então vai falar com o Zé de Abreu, que não é o seu presidente. Então, mostra aí a cara de pau da Daniela Mercury, que levantou a hashtag ele não, na época da eleição, e agora ela vem com essa conversinha aí sobre Lei Rouanet, querer conversar com o Bolsonaro. E falando em Zé de Abreu, que aí se autoproclamou presidente, em forma de protesto. E eu até falei também que, num vídeo anterior, que o Alexandre de Frota seria o mais novo tiririca da política, mas tem aí o caso do Zé de Abreu, que também está num papel assim, enfadonho, um papel ridículo. E ele cometeu a besteira de nomear Marielle Franco como a primeira-dama. E ele foi, ele está sendo linchado aí nas redes sociais pela esquerda, segundo muitos apoiadores, militantes da esquerda, que tem aí a Marielle como um símbolo de resistência, viram nessa atitude do Zé de Abreu uma grande falta de respeito, né? Querer colocar ela como primeira-dama no seu suposto governo. Então ficou muito feio para ele, que tem minhas dúvidas quanto ao seu talento como ator, né? E ele vai acabar terminando a vida dele de maneira enfadonha, amargurada, e certamente será esquecido em pouco tempo. Só para complementar, né? Sobre essa questão aí do... da polêmica do vídeo do Bolsonaro, essa tentativa de mudar as narrativas, né? Acusando o Bolsonaro de promover pornografia, mas quando vem da parte da imprensa, da parte da esquerda, torna-se apenas uma performance artística, né? Então, na verdade, eles querem aí transformar a perversidade sexual pública, né? Numa tentativa aí para justificar o crime de atentado ao pudor. Mas também foi, entre prós e contras, foi muito bom que isso tenha acontecido, e se trouxe o lixo que estava debaixo do pano, né? E foi colocado aí para todo mundo ver e saber o que realmente está acontecendo no carnaval. Que, aliás, e não vou falar contra aqui o carnaval, mas colocando da seguinte forma, né? O carnaval não é só alegria, diversão, ou é sinônimo de descanso de férias para muitos brasileiros, mas também é um grande aumento aí, né? Na criminalidade, a violência, o abuso, o alto consumo de drogas, de álcool, inclusive no trânsito. Isso sem contar as piores coisas, como o turismo sexual, né? A pedofilia, o turismo sexual com crianças, que nesse período acaba se agravando também, acaba sendo um chamariz para estrangeiros, né? Infelizmente tem isso ainda, né? De pesado no carnaval. Então, é basicamente isso, né? Sobre esse vídeo. Só complementando, o Bolsonaro voltou a fazer as lives e vamos pensar um pouco. Depois que o Bebiano caiu fora do governo Bolsonaro, depois de toda aquela polêmica de áudio vazado, em que o Bebiano foi colocado para fora do governo, Bolsonaro já voltou a interagir nas redes sociais com o seu público, já voltou a fazer live, e nessa primeira live da quinta-feira já disse que toda semana ele vai se apresentar. Então, haverá uma live, acho que toda quinta-feira da semana. E para a alegria dos eleitores, do povo, né? Porque isso mostra uma aproximação do governo, do presidente falando diretamente com o povo. E isso é muito bom, trazendo aí esclarecimentos, né? Nesse tempo em que a grande imprensa pega certas notícias, situações, e transforma aquilo de maneira negativa, com uma narrativa negativa, Bolsonaro vem desmentindo isso nas lives e vem mostrando o que realmente está acontecendo, o que ele realmente está fazendo. Então, é uma ótima notícia e não tem volta. Essa coisa aí da antiga política compactuada com a imprensa não existe, não é mais assim. Com a internet, agora a coisa vai funcionar de outra maneira. E isso tem se provado com o Bolsonaro, antes mesmo, já com o Trump, e eu creio que isso seja uma tendência até mesmo para outros governos. Então, vamos aguardar isso aí. Mas, enfim, é isso. Bolsonaro voltou com as lives, voltou a... como ele era, como ele vinha tratando com o público na época das eleições. E aí, eu acredito que o Bebiano tentou blindar ele, travar ele, fazendo com que ele se tornasse uma outra pessoa, tentando... Eu acredito que o Bebiano estava tentando levar Bolsonaro para fazer uma... uma ligação, fazer aí um pano quente com a imprensa e deixar de lado as redes sociais. Então, ele estava aí blindando o Bolsonaro, mas, com a saída do Bebiano, parece que voltou ao que era antes. Bolsonaro voltou a se apresentar ao seu povo, ao povo brasileiro, da maneira dele, da maneira espontânea dele. Então, é isso, pessoal. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo aí, semana que vem, falando, voltando com as quinquilharias aí, políticas, né? E é isso aí. Um grande abraço e até mais. Faça o seu caminho. E aí E aí E aí E aí E aí